Nosso amigo, o Santo Espírito Nosso amigo, o Santo Espírito Vem a aquecer os corações Vem com cura e todo o seu poder Vem manifestar os seus sinais O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vê? Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Nosso amigo Nosso amigo, o Santo Espírito Esperamos Esperamos pelo seu soprar Vem O que dizer? O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vê? O que dizer quando Ele vê? O que dizer? O que dizer quando Ele vê? Vem aqui Oh, Pai Faz de novo, Senhor Faz de novo Esperamos, Pai, pelo seu soprar Com o seu olho Faz de novo Faz de novo Faz de novo O teu povo Clama-te Faz de novo Faz de novo Faz de novo Faz de novo O teu povo Clama-te Clama-te Faz de novo Faz de novo Faz de novo O teu povo Clama-te Faz de novo O teu povo Clama-te Nós clamamos Faz de novo Faz de novo O teu povo Clama-te 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 Faz de novo Faz de novo, faz de novo o teu povo Clama-te mais uma vez De novo, faz de novo o teu povo Clama-te, oh, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Aqui, o que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui Tu és bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Aqui, o que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui Mais, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Ah, te desejamos, Pai, o que dizer? O que dizer, o que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Aqui Te desejamos, Pai Oh, Jesus Uma coisa vou pedir E a buscarei Que eu possa estar na sua presença Todos os dias da minha vida Para contemplar a sua formosura E aprender no seu tempo Te desejamos, Pai Nosso maior desejo Ah, Jesus Jesus